Legal. Quer deixar algum recado, alguma coisa, uma dica, uma mensagem aí do pessoal? Eu já deixei, agora deixei uma dica boa. Várias vezes, várias. Já deixei algumas dicas boas. Eu só espero, com certeza, que a nossa profissão possa evoluir. E quem sabe também, que o ser humano possa se respeitar, evoluir, e que a gente possa conviver com harmonia em relação às nossas diferenças. Respeitando. Que a gente possa respeitar as pessoas que são diferentes da gente. E quem sabe que a gente se livre dos preconceitos, de todo tipo, de todo tipo de preconceito. E também que a gente se livre de dogmas. Se lembrar de dogmas na profissão, na religião e na política. Porque é muito estranho, né? Por exemplo, uma pessoa como eu, que por acaso eu não votei, porque eu estava viajando, estava regendo por aí, então eu não votei. Aí um outro colega fala, você não votou, então você ajudou tal candidato. As pessoas têm o direito de votar em quem elas quiserem, e elas têm o direito de não votar. E aí que a gente está falando de respeitar as pessoas. Respeitar as diferenças. Respeitar significa, ok, eu discordo, mas eu respeito. Você pode discordar, não quer dizer que você tem que concordar com a pessoa. Existem vários tipos de opções aí, de política, time, de futebol. Tem pessoas que torcem para o Corinthians e outros torcem para o Palmeiras. Alguns torcem para o Flamengo, outros torcem para o Fluminense. Só escutar, né? Qual o problema de ir no campo? Porque semana passada ganhou o Fluminense. Fantástico. Poucos dias antes, é o Flamengo, né? Que ele deu de 2, 2 a 0, e já estava achando que estava com o título na mão. E o Fluminense foi lá, virou, fez 4, né? Então, isso... Você torce para algum time? Olha, é assim, quando era criança, era proibido torcer para time, né? Os irmãos da congregação diziam, né? Que torcer para time é idolatria, né? Se você for pensar assim, tudo é idolatria. Falar... Eu estou aqui, não sei quanto tempo eu estou aqui, falando de violino, de profissão, é idolatria, né? Falando de marca de violino, de corda de violino, é tudo. Nessa época, você... Tudo é idolatria. Mas nesse âmbito aí, do futebol brasileiro, eu vou muito bem, obrigado. Eu torço para o Palmeiras, que é um time que está muito bem nesse momento, né? Legal. Mas já teve muito mal em outros, né? É, e eu tenho visto, acompanhado bastante, nesse último ano, NBA, e aí um dia eu peguei pensando, falei, cara, olha que legal, né? O futebol brasileiro tem essa coisa também meio de política, né? Você torce para esse, eu te odeio, você, né? Uma coisa meio assim. E eu falei, cara, que legal, na NBA aqui, eu gosto desse time, eu gosto desse, desse, desse. Eu tenho cinco times aqui que eu gosto, eu assisto sempre que eles jogam. Você não tem aquela obrigação de falar, não, eu torço só para esse time aqui, eu odeio o resto, né? Não. O Davi Graton veio aqui, e uma hora ele falou, não, para de tocar oitavado na CCB. Ele falou, eu vi, eu vi. Para de tocar oitavado. Antes de vir aqui hoje, hoje de manhã, eu entrei pela primeira vez no seu Insta, e comecei a ver, né? Falei, deixa eu ver onde é que eu vou me medir. E aí você viu os comentários do pessoal? Não, não vi. Não, o pessoal começa a brigar, um discurso, sabe? De, quem é esse cara aí? Quem é esse cara? Ele não sabe. Vai aprender a tocar primeiro. Isso aí, meu... O aprender a tocar, o Davi Graton, você não sabe. Você não fala isso. O Davi é um dos nossos excelentes violinistas. E eu falei assim, gente, o cara só está dando uma opinião do que ele pensa ali. Você pode discordar e está tudo bem. Você não precisa vir aqui xingar, brigar, não precisa fazer isso. Não, esse que é o problema, né? Mas isso acontece até na universidade hoje em dia, né? Então, a universidade hoje em dia, ela não permite justamente você se discordar de uma linha política ou, sei lá, filosófica, né? Eles criam uma linha... Eles criam uma linha e aquela que deve ser, né? E uma pessoa como eu sofre muito, né? Porque eu não tenho uma linha, assim, doutrinária, nem politicamente e nem religiosamente. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, o Espala da Sinfônica, o antigo Espala da Sinfônica do Paraná, o Paulo Torres, né? Eu estava regido a Sinfônica do Paraná há muitos anos. E aí ele falou para mim, poxa, você não quer visitar o nosso culto da Igreja Adventista? Eu falei, lógico que eu quero. Ah, você iria? Eu falei, lógico que eu iria. Eu falei, não, mas a sua igreja não fala que não pode ir? Eu falei, eu acho que deve falar, pelo menos falava, mas eu não estou preocupado com isso, né? Eu acho que se eu tivesse um cargo na igreja, eu talvez ficasse preocupado, mas eu não tenho cargo nenhum. Eu vou na igreja, chego lá, participo, fico junto com meus irmãos, a gente fica em comunhão, a gente dá glória a Deus e ótimo, está tudo lindo. E aí fui, mas eu adorei. Eu adorei a Igreja Adventista e aí eu, inclusive, sigo bastante os pastores da Adventista, faço estudo bíblico na internet pela Adventista. Também a Presbiteriana, adoro a Igreja Presbiteriana. Então, assim, eu frequento a congregação, nasci lá e tenho um profundo respeito pela igreja, que é uma igreja muito bem organizada. Mas eu também vejo outras igrejas e pretendo futuramente estudar teologia. Se Deus me der saúde, eu gostaria muito de estudar. E tem vários cursos de teologia muito legais. Eu estou, assim, muito propenso a estudar na Presbiteriana. É um tipo de pensamento que me agrada muito. Que é de onde veio a congregação, aliás. A congregação é um braço da Igreja Presbiteriana. O Luiz Francisco era da Presbiteriana. Então, eu adoraria estudar um pouco da Bíblia para ter um pouco mais de contato, compreensão. Para ver se eu consigo ter ainda um pouquinho mais de informação, sabe? Ótimo. Eu acho que, como vários, vários homens de Deus na Bíblia falaram para examinar as escrituras, para dar uma boa olhada. Cláudio, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, pela humildade aí de vir, né? Tá bom. Muito obrigado. Com certeza, vamos agregar muito aí para o pessoal. Espero que sim. Espero que sim. A intenção... Maravilha. Essa intenção é ajudar, de uma certa forma, né? Os jovens, né? Não só os jovens, não. Os que não são jovens também, mas que querem... É o que a gente estava falando. De certa forma, de certa forma, ter um aprimoramento ou encontrar uma luz, né? E nossa profissão é apenas uma das facetas da nossa vida, né? Então, que seja uma boa faceta, que seja algo que nos dê prazer. Muito obrigado.